Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! No vídeo de hoje vamos fazer uma receita tão fácil de fazer que todo mundo vai querer fazer em casa, tá bom? Cestinha recheada, gente! Uma delícia! Lembrando vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, já corra, se inscreva, ative o sininho de notificações pra você ficar por dentro de tudo do canal, tá bom? Então, sem muita enrolação hoje, vamos para os ingredientes! Aqui no meu bowl eu vou usar 200 gramas de bacon, tá? Eu não fritei, eu só piquei em quadradinhos. 200 gramas de mussarela picada em cubinhos. 200 gramas de presunto cortado em cubinhos também, tá bom? Aqui eu estou usando um tomate, meia xícara de cheiro verde. Vamos colocar tudo junto aqui também. Gente, não vai sal, tá bom? Não vai tempero nenhum. Só vamos colocar um pouquinho de orégano. Meia colherzinha de orégano, tá bom? Vamos mexer aqui. Muito fácil essa receita em prática. Cestinha recheada, gente! Uma delícia! Vamos colocar meia caixinha de creme de leite, tá? 100 gramas. Por quê? Pra dar cremosidade no nosso recheio. Agora a gente vai mexer mais um pouco. Lembrando que você pode colocar também requeijão, tá bom? Eu estou usando o creme de leite. Pronto! O nosso recheio está pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Essas forminhas aqui são de empadinha, são descartáveis. Mas se você tiver aí na sua casa a forminha de empadinha, aquela que só lava de alumínio, pode também, tá bom? Eu vou colocar elas aqui, que eu vou levar para o forno, né? Vamos untar essas forminhas com óleo. Vamos untar aqui as laterais dela. com óleo, tá bom? Não precisa pôr muito. Agora, o que a gente vai fazer? O que eu vou pôr, Diego, dentro dessa forminha aqui? Aquele recheio maravilhoso. Até o Diego se enganou. Ai, gente! Gente, aqui dentro dessa forminha, eu vou usar massa de pastel. Hum, que legal! Eu acho que o Diego esqueceu, né, gente? Mas tudo bem, tá valendo. Olha a minha, eu já comprei redondinha, tá? Mas você pode comprar quadradinha e cortar. A gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar essa massa aqui no fundinho. Aí você dá uma arrumadinha. Vou montar mais uma. Põe com jeitinho aí, ó. Pronto. Agora, o meu recheio, gente. Vamos colocar o meu recheio aqui dentro. Vamos colocar meu recheio aqui dentro. Isso aqui vai ficar de vingueiro. Hum, tô até imaginando já. Delícia. Pessoal, eu vou terminar aqui as minhas cestinhas e já volto com vocês, tá bom? Pessoal, já montei as minhas cestinhas recheadas. Sobrou massa e sobrou recheio, que eu vou continuar fazendo, tá bom? Lembrando que meu forno já está pré-aquecido, 180 graus, tá bom? 25 a 30 minutinhos, tá? E também eu quero lembrar vocês que essa semana a gente vai ter mais vídeos pra vocês, tá? A gente tá bolando um jeito de soltar bastante vídeo durante a semana pra vocês. Fica ligadinho até o final do vídeo, gente. Vamos pro forno. Pessoal, foca aqui, Diego. Foca aqui. Olha, tá borbulhando de tão quente que tá. Joga um oréganozinho em cima, ó, pra dar um efeitinho. Olha que lindo. Vai jogando em todos. Orégano é uma delícia. Eu já tirei um aqui pra mim experimentar, porque esse daqui tá muito quente. Não vai dar pra mim comer agora. O cheiro, gente, tá perfeito. Olha, a casquinha aqui fica crocante, tá bom? E no meio ela não vai ficar crocante, tá bom? Olha. Olha. Meu Deus. Ai, meu Deus. Que delícia. Deixa eu experimentar. A massinha. Gente, bom apetite pra vocês. Tem um gostinho de pizza e tem o bacon misturado. Top, top, top. Tá bom, hein? Olha, gente. Que delícia. Hum, top, top. Tá aprovado, recomendável. É só você fazer. Muito fácil, né? É coisa de 5 minutos você fazer. Limpeou os ingredientes, misturou, colocou no forno, pronto. Todo mundo vai amar. E não tem segredo. Comprou a massa, pronto. Pessoal, e é isso. Eu fico aqui. Deixo mais esse vídeo pra vocês. Lembrando que a gente tem um site. Agora nosso canal tem site. Visite nosso site, gente. Compartilhe as receitas. Deixe seu like no YouTube. Se inscreva. Ative o sininho de notificações pra receber as nossas receitas toda semana. Agradeço que você ficou até aqui comigo, ó. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Que é logo, logo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho